Música Bem, continuando na Galeria 365, que acabou de inaugurar, que fica ali no centro da cidade, próximo ao terminal, você encontra o atacadão dos óculos, Mariana. Tá bom, Zezinho, tô sabendo que tem óculos de todos os modelos, um preço maravilhoso. De todos os modelos, um precinho desse tamanho. Já vou lá que eu preciso, eu uso óculos a mim, Zezinho. Eu tô lá, Mariana, vou aparecer com óculos, show de bola do atacadão dos óculos. Agora, sabe o que tem bacana lá também? Diga. Mercantil M Campos, Zezinho. Onde você faz sua feira no final de tarde, durante a semana, você encontra de tudo no Mercantil M Campos, é isso? É, a partir de tudo, rapidinho, passa lá, tem um preço maravilhoso. Verdade. É, vamos conferir. É isso aí. Música Você que curte um óculos de sol, um óculos de grau, hoje inaugura o atacadão dos óculos. Eu tô com a Auriné aqui, tudo bem, Auriné? Tudo bem, Zezinho. Auriné, quem tá em casa, quem quer um óculos novo, encontra aqui no atacadão, não é isso? Encontra no atacadão. Aqui no atacadão você vai encontrar as melhores marcas, a maior qualidade no produto. Você vai encontrar armações a partir de R$ 49,90, lentes a partir de R$ 79,90. Isso não é só uma promoção, isso é um preço fixo, que você vai encontrar sempre que você vier no atacadão dos óculos. Olha, eu já escolhi meu óculos, lindíssimo, gostou? Gostei. Mostra o que esse óculos faz aí pra galera. Isso aqui é só uma provinha do que nós temos aqui no atacadão dos óculos. Armação com giro 360, uma peça da Speedo com grande qualidade. Isso aqui é uma das peças que a gente tem aqui com muita qualidade. Quais outras marcas que a gente encontra aqui no atacadão? Aqui no atacadão dos óculos você vai encontrar Ana Hickman, Hickman, Bulguê. Você vai encontrar Atitude, peças populares, óculos de sol. Você também vai encontrar Carmin, Ana Hickman, Bulguê. Todas essas marcas que eu falei tem receituário e óculos de sol. Onde fica o atacadão dos óculos? O atacadão dos óculos é bem localizado. Fica no centro da cidade, próximo ao terminal urbano, rua Benjamin Constant. Qual o telefone? Telefone é 2102-0268. Temos também o número do WhatsApp. Se você quiser fazer aquele contato por mensagem, faça no WhatsApp. É 9960-7070. Olha, esse é o mundo do atacadão dos óculos só pra vocês na tela do Geração Gazeta, hein? Shopping 365, você também encontra um supermercado, Mariana Tavares. Tá, de Zezinho, tô impressionada, Zezinho. Aqui tem de tudo e com um precinho desse tamanho. Vamos fazer umas compras hoje, não é isso? Vamos. Então vamos lá, vamos pegar aqui um... Ó, suquinho. Suquinho. Bom, light. Bom demais. Eu tomo um final de semana, quero também um whiskyzinho, né, Mariana? Bem, o bacana é que é no centro da cidade, não é isso? Isso aí, Zezinho, localização maravilhosa. Próximo ao terminal. Vamos continuar na sua comprinha, Zezinho? Vamos continuar na sua comprinha. Vamos lá. A gente continua aqui no Mercantil M Campus. Tô com a Melri, tudo bem, Melri? Tudo, tudo bem. Melri, o que a gente encontra aqui no Mercantil? É que você encontra de tudo. Temos cesta básica, sacolão de R$ 75,00, que tá super em conta. Arroz brilhante também. O bacana, Melri, é o seguinte, que o precinho é bem pequenininho, não é isso? Isso. E é bom pra todo mundo, né, que já fica no centro da cidade. É próximo aqui ao terminal, não é isso? Isso, ao terminal, ao lado do Simão Festas, na Galeria 365. O bacana é que a família inteira pode fazer compra aqui, não é isso? Vem pra todo mundo. Isso. Qual o telefone aqui, Melri? 3223-6044. Melri, quem não conhece o Mercantil Campus, convida o pessoal pra vir conhecer. Então, venha conhecer, galera, o Mercantil M Campus, no centro. Tá bem localizado, ao lado do Simão Festas, na Galeria 365. Venha conhecer os nossos preços, que tá super barato, tudo super em conta. Olha, você é dona de casa que está assistindo Geração Gazeta. Além de tudo isso que a gente já mostrou aqui no M Campus, tem a parte de hortifruti e de carne também. E uma coisa muito importante, faz entregas, é isso? Isso, a partir de R$ 200, faz entrega em qualquer lugar da cidade. Que bacana, é só ligar, dá o telefone, liga, faz o pedido e vai entregar. É assim? É, sim. É 3223-6044. A partir de R$ 200, a gente entrega em qualquer canto da cidade. Até qual o horário que pode estar ligando, Melri? Até as 5 horas a gente faz entrega. Que praticidade, muito bacana. Mercantil e Campos, surpreendendo a gente, viu? Muito obrigada. Olha, para você que está ligadaço no Geração e gosta de uma música de qualidade, um pagode chique, Marina Tavares. Me conte, Zezinho. Vai ter um super papo. Gostei do nome. Doce Amizade. Doce Amizade. É suave, como é que é? Aquele pagode romântico. É aquele pagode romântico, aquela dor de cotovelo. É, Marina Tavares. Sofrência, o pagode sofrência. Sofrência, o pagode sofrência e você confere agora comigo, hein? Não era amor, era cilada. Eles acabaram de completar 13 anos, estão de vocalista novo. E o nome da banda é Doce Amizade, aonde eles se apresentam as minas Valdelírio. Sem serviço de pedreiro, de bombeiro encanador, inocente, apaixonado. Eu tava crente, crente, que ia viver uma história de amor. Que cilada, desilusão. Ela me machucou, ela abusou do meu coração. Não era amor, não era, não era amor, era cilada. Essa é a banda Doce Amizade, tudo bem, meu brother? Tudo bom, boa noite pra galera aí que tá assistindo a gente, valeu. Rapaz, eles estavam num nervosismo, numa loucura doida, acho que vão mudar o nome da banda. Apresenta a rapaziada pra gente aí. Esse aqui é meu maestro Jardim no violão, meu maestro José no baixo, vocalista no pandeiro, Messias e Edson Lins no cavaco. Agora, Lins, vocês tem mais gente, não é isso? Tem mesmo, tá? Ficou o nosso amigo Jameson, Everton, Rebeca na percussão, Pablo na batera e o outro vocalista, nosso amigo Hugo Brau. Agora sim, você entrou agora, né, meu brother? Entrei agora, tá com duas semanas. Duas semanas, como é que é tocar com essa rapaziada aí que já tem, tá completando treze anos? Treze anos, é uma experiência nova, primeiro, já tive uma banda, né, já tá com cinco anos que a gente parou, né, e eu tava parado sem tocar, né, aí recebi o convite do Edson pra gente fazer projeto novo aí, a gente tá aí nessa luta aí. E você se apresentando na Noitada Criana, não é isso? Isso aí, pra galera toda aí, quem quiser curtir a gente, a gente tá todo domingo lá no quiosque, mostrando o nosso trabalho pra vocês, fazendo um bom ensaio pra vocês, foi um negócio bem bacana. Vamos levar uma música aí pra deixar o pessoal rar no clima já, de segunda-feira? Simbora! Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora, não entendo porquê, deixei acontecer, e isso tudo me apavora, você não tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de ver de essa história, você tem namorado, posso até estar errado, mas tenho que ganhar você, é mais do que desejo, é muito mais do que amor, eu te vejo nos meus sonhos, e isso aumenta mais a minha dor, eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo, sempre que eu vejo ele do seu lado, porro de ciúme estou enlouquecendo. Isso é a música de um cara sofredor? Ah, rapaz, essa música o cara fez quando ele estava sofrendo de verdade, que essa música mexe com o coração, hein? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, porque sabendo que vocês tocam de tudo e arrebentam na noitada, eu quero um axé, pode ser? Um ritmo de pagode? Pode sim. Então manda ver aí. Diga que valeu, o nosso amor valeu demais, foi lindo, ficou pra trás, então diga que valeu, o nosso amor valeu demais, foi lindo, ficou pra trás. Bom demais, saudade da Bahia. Agora sim, como é que surgiu a banda, meu brother? A Pai Veer Ança de Família, meu pai já tocava na noite muito tempo, banda Nova Era, aí através disso, acompanhando ele na noitada, juntou uns amigos, a gente fez o Doce Amizade, teve uma galera que já passou por aqui. Fiquei sabendo já. Essa formação aqui já faz 5 anos, nosso amigo Messias tá novato aí, faz 2 semanazinhas que ele tá reforçando a equipe aí, então na noitada aí, quem quiser curtir o nosso pagode, a gente agradece a nossa página lá, pode ir, Doce Amizade, toma aí. Agora é o seguinte, além de sertanejo, pagode, vocês rolam também um funk, não é isso, tu tá sabendo? A gente brinca também com um pouquinho de tudo. O bacana da banda é que a banda faz um scan em Fennig House, mistura tudo e alegra você, que curte tomar uma cervejinha, que curte um barzinho, que curte uma festa bacana, não é isso? Isso, na hora. Vamos mandar um funk então? Na hora. Manda ver. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. O bacana deles é que são uma banda rápida, agora vocês têm música própria, não é isso? Gente, tá com um projeto aí, tá com CD quentinho, 15 músicas aí, vamos lançar aí pra galera. Quentinho, já pra sair? Ainda não, só que a gente tá, vamos colocar as vozes, porque mudou o vocalista, entendeu? A gente vai mudar todo o esquema, mas em breve aí, uns três meses aí, tá saindo pra galera aí. Vamos levar a musiquinha de vocês então? Na hora. Vamos dar ver então. Eu parei pra pensar, o que está acontecendo entre a gente, não, não vou saber me acostumar. Eu quero entender, porque o nosso amor não pode ser diferente. Se o amor que nos consome não vai acabar, amor, tente entender, isso vai passar. Me dê a mão pra completar nossa união, porque eu nasci pra te amar. É que os meninos são egoístas, a música deles eles gostam de cantar muito, quando é a música dos outros eles querem cantar um pedacinho. Agora quando você tá na noitada, tá apresentando cheio de mulher lá embaixo, qual a música que chama mais atenção, que as pessoas pedem mais? As pessoas gostam mais da música romântica, que gostam de sofrer um pouquinho, tomando aquela cervejezinha. Aquela que machuca o coração. Isso, na verdade a gente lembra, né, os romances passados delas, aí elas gostam. Rapaz, é uma traição louca nessa noitada aqui. Bruno, vamos levar um então pra machucar? Opa, na hora. Vamos dedicar a você, menina que tá curtindo geração, nesse horário agora, combinado? Bora de sorriso maroto assim, bateu saudade. Vamos lá, ela gosta. Bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou. Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor. Agora entendo, porque você não quer voltar atrás. Eu tô sofrendo, o mesmo que você, ou muito mais. Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim. Me arrependi de tudo, dar um fim. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você, o seu amor me faz tão bem. Eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução pra minha vida é a gente se acertar. A solução pra todo mundo é ser acertado, bicho. Olha, eu particularmente acho que o pagode é uma música que me deixa triste, bicho. Você acredita nisso? Mexe muito com o coração, é? Não sei, cara, eu acho que é uma música que ela, não sei o que acontece comigo, que ela me deixa triste. Deve ser a melodia, né? Eu acho que a melodia não é o sofrimento, que eu já sofri muito nessa vida, então deve ser isso. Já chorou demais. Já sofri, já peguei muito, muita gaia. É o que a segunda opção? É a segunda opção. Sofri demais, né? Deve ser. Eu também acho, cara. Eu tenho medo de pagode. Pode ter medo não. Em homenagem a minha pessoa, que já sofreu muito, eu quero a última música pra fechar esse bate-papo. Uma sofrida. Daquelas que dói no coração, né? Daquelas que eu vou dedicar a você, menina ingrata, que me magoou. Ó, vamos relembrar assim, bora fazer o SPC, que a galera gosta muito. Boa demais. Levando aqui, eu curte muito. Como é que uma coisa assim? Vamos lá. Vamos lá. Como é que uma coisa se machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que partiu meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pegam com mil fantasias. No simples toque de olhar, me sinto tão carente em consequência dessa dor. Que não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo no copo de cerveja. E nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado. Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão. Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar essa dor. Que se chama amor. Olha, é nesse clima aqui que eu vou encerrando esse som. Toma conta do meu ser. Espero que vocês tenham curtido. A gente se encontra. Vamos se esbarra na próxima. Essa é a banda do seu idade. A pouco a pouco. Um abraço. Vamos se esbarrar. Já estou ficando louco. Dizem que tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final do Geração Gazeta de hoje, segunda-feira. Mas não fique triste, Mariana Tavares. Nunca, jamais, em hipótese alguma, nós temos a nossa reprise todos sábados. Todos sábados. Você tem encontro marcado com a gente na tela da TV Gazeta, no Geração Gazeta. Se nota com toda novidade, você pode rever. Né, Zezinho? É verdade. Agora, como eu sempre falo, ficou com muita saudade. Tem a nossa rede social aí pra isso, né, Zezinho? É verdade, Bruno. Coloca na nossa rede social. Meninas, me sigam. Mande nudes. Pode mandar nudes? Mande nudes pra mim. Manda, Zezinho. Bruno, solta o som. Deixa o som lá em cima pra terminar o Geração. É isso aí. O alto estilo, não é isso? Segundona tem que começar bem, né, Zezinho? Mariana Tavares, gostei muito do look. Gostoso, Zezinho. E é homem, menino. É menino. Fala do look. Jurado pra menina. Isso é framorim, Zezinho? Framorim é lindíssimo, né? Olha, gente, não tá cabendo muita coisa, não, mas a framorim tem de tudo, arrasa, é impressionante, né? Verdade. É, o tamanho dessa barriga. E você, Zezinho, você está muito bem. Eu estou usando a nova coleção da Colt, acabou de chegar, altas botas pra você, meninas na Colt, calçadinhas, vestidos, tudo com um precinho desse tamanho. Olha, estamos na época da escoacre, Mariana. Você está arrasando no xadrez. Xadrez assim na Colt. Xadrez alegre, assim me fecham. É verdade, eu estou usando também em pólio do aço, as melhores joias da cidade. Fala da make. Vamos, Zezinho. Da plástica. É, daqui tem que ser, Zezinho, Jack Hair Design, que não me abandona, que faz minhas plásticos de segunda-feira. É verdade. Beijo pra Zezinho. Tem beijinho, não tem? Estou sabendo que tem beijinho. Tem beijinho. Parabéns pela matéria com as meninas da Jack Hair Design. Show, não ficou? Show de bola. Pra quem tem beijinho, Mariana? Tem beijinho, Zezinho Kennedy, pra dona Cosma, Zezinho. Ela me parou na rua. Beijo. É louca por você. Beijo, dona Cosma. Você faz muito sucesso com as senhorinhas, Zezinho. Olha aí. Vamos embora, Mariana. Minhas e senhores, vamos embora. Vamos embora, porque segunda-feira está chegando ao final. Já está ficando louco. A gente vai sair batido, combinado? Beijo pra todo mundo. Beijo, abraço. A gente se barra na night. Tchau, tchau. tugas. Tchau!